Oi galera, bem vindos no meu canal, isso é o meu primeiro vídeo, me chamo Yusra, tenho 18 anos, eu sou francesa e argentina e morro aqui na França, em Toulouse. Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar todas as coisas que eu gosto do Brasil. Hoje são quatro coisas, mas sim, coisas que eu gosto do Brasil como francesa, como estrangeira, estou ainda aprendendo português porque isso pode ser complicado para vocês entenderem e ouvirem o que estou dizendo. Desculpa. A primeira coisa que eu gosto sobre o Brasil é as praias, as praias porque todo mundo sabe que elas são lindas, mas a coisa que foi estranha para mim e que como estrangeira não é normal, não é normal, mas é diferente e a relação que as pessoas têm com o corpo. Aqui, no Brasil, acho que ninguém tem medo do seu corpo, medo de mostrar o seu corpo. E isso é diferente porque na França é diferente e não é mesmo. Por exemplo, se você é um pouco gorda, na França, não vai ser confortável com o seu corpo, especialmente na praia. E não sei porque tem essa diferença, mas achei que o Brasil sobre isso estava muito legal. E acho que o Brasil é um remédio muito eficaz contra o complexo. A segunda coisa é a comida brasileira. Coisas que sinto falta. As coxinhas, o açaí, o Guaraná, não sei, o McDonald's. Porque o está diferente é diferente porque vocês têm 10 Nuggets, e aqui o Maximo Mendoza. E eu tô muito triste por aí por isso. Mas o pastéis e a luz com feijão, mesmo posso ter isso aqui, mas não tenho. A carne, a carne é muito boa, é muito barata. E na França não é como assim. A carne é barata não é boa. E mesmo às vezes a carne cara não é boa. Então tem que ser cuidado com isso. Uma outra coisa que eu adoro isso para esses brasileiros e do Brasil é o otimismo que vocês têm. Vocês são tão positivos e isso é incrível para mim porque na França e na Europa em geral acho que somos muito negativos, pessimistas. E vocês, mesmo se vocês têm coisas que não são muitas boas, o governo, o não sei, a qualidade de vida. Às vezes vocês sempre têm uma maneira de ser feliz, de fazer a festa, de rir e... Aqui não é como assim, acho. Personalmente acho isso, mas sim... Esse otimismo me dá oportunidade. Oportunidade de... Cada vez que eu vou no Brasil, de ver a minha vida de um ângulo diferente. De realizar que tenho muita sorte. eu esqueci isso, mas eu esqueci isso. Mas sim, tenho muita sorte. A última coisa é a natureza. Vocês têm uma natureza tão incrível. E às vezes é tão triste de ver que o governo não cuidar, não sei, disso. E tem lugares sem água, sem água, sem suficiente água para proteger, proteger, proteger essa natureza. E achei isso muito triste. E espero que isso vai mudar para vocês. E para o futuro. Obrigada, gente, de ficar comigo depois das minutas. E se... subscribe... subscribe no canal e deixa um like. E... E aí E aí